É isso aí galera, ó, pra quem tá aí na live aí chegando agora, a gente vai comemorar mil inscritos, tá bom? É a melhor forma aí, todo mundo vai cair no mesmo lugar e atirar pro alto. Vamos ver aqui. Victor, vem pra cá, Victor, fica aqui. Então grava aqui. Tropa, é o seguinte, hein, comemoração mil inscritos aí, vamos cair todo mundo junto, mandar a bala pro alto, beleza? Galera, é o seguinte, não é pra matar, beleza? Quando eu falar gol, vai tá valendo, hein, mano? Ai cara, descalha fora. Ai cara, descalha fora. Aí galera, ó. Todo mundo em peque. Todo mundo em que, aonde? Peque. Em peque, hein mano, todo mundo em peque. É do centro do mapa. Todo mundo em peque, hein galera. Se pular a miséria, pula não. Peque, peque, aqui, tá vendo? Não, peque. Não, não pula, não pula. Todo mundo em peque, pera aí, vamos cair todo mundo junto, troca, comemorar o meu inscrito. Quando falar... Dá pro cacau, passa pro cacau, passa pro cacau. Pode, pode? Pode. Pulando galera. Vai, vai pra cá, vai. Todo mundo em peque, hein galera. Saca os caras... Ó, rapaziada caindo lá em peque lá. Ah, moleque. Boa rapaziada. Ai, vocês são demais, hein mano. Dá uma piseira. Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima de mim aqui, ó. Todo mundo em peque, mano. Boa. Dá uma piseira. Os caras aí, eu comemoro a sua miscrita aí, tropa, ó. Boa, 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 boa. Não é pra matar ninguém, hein. Não mata ninguém galera. Calma aí, calma aí. Vou pegar a arma. Cadê a arma? Acho que tem gente tirando. Aqui ó. Calma aí. Oi. Oi. Vai me dar com quanto de delay? Sei não, mano. Deve ser porque tá gravando. Pega assim ó. Pega assim ó. Cadê, cadê? Cadê o cancão? Peguei, peguei. Calma aí. Cadê? Pra onde vai ficar mesmo? Vai, dá a chama pra mim. Tropa, todo mundo na minha frente aí, ó. Bora. Todo mundo na minha frente aí pra me atirar pra cima aí. Vai. Todo mundo aí na minha frente aí galera. Dá a chama pra mim. Não. Sai daí. Sai daí, miserável. Tropa, todo mundo aqui na minha frente aqui. Eu vou virar aqui ó. Rua, rua, rua. Rua de vermelho. Aí galera, todo mundo aqui ó. Pra foto aí, bora. Cadê? 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 Todo mundo aqui ó. Cadê rapaziada? Todo mundo já tá aí? Não. Galera, todo mundo aqui pra foto aqui galera ó. Chega. Cadê os caras, pai? Cadê os caras? Cadê os caras? Calma, deixa eu pegar. Cadê os caras? Cadê os caras? Cadê os caras? Milagre. Os caras não atiram mano. Vem pra cá galera. Bora mano. Eu tô sem arma. Ó, vocês vão ficar aí. Eu vou atirar. Vou dar uma ré pra trás aí. Tá ligado? Ó, seguinte. Só vai matar quando a gente separar, beleza? Quando eu falar gol. Vai que os caras trocam. Todo mundo já tá aí? Deixa eu mandar um bandeirão aqui. Ó, vou mandar aqui pra geral aí ó. Galera, obrigado mesmo aí. Vou mandar mais um coração pra vocês aqui ó. Sai de cima de mim, Zé. Obrigado aí pelos meus inscritos. Fica aí, fica aí que eu vou pra frente. Calma aí. Atira pra cima aí galera. Me inscrito aí ó. Valeu, 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 valeu troca. Hã? Atirar no caracão. Galera, separa. Separa. Atirar no caracão. Separa. Separa, separa. Cada um pro seu lado. Cada um pro seu lado troca. Vai no bitinho. Hã? Vai no bitinho. Vai no bitinho. Vai no bitinho. Poxa, tá atirando. Não, corre, corre, corre galera. Aí, valeu. Vai no Dimas agora, valendo. Vambora, valeu, obrigado mano. Deixa eu interromper aqui.